Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais uma prévia do Oscar 2021, hoje categoria de melhor atriz. Uma temporada totalmente diferente por conta da pandemia, lançamentos que ficaram para 2021 e é difícil fazer uma previsão. Agora, no entanto, nós temos alguns engaminhamentos de festivais e é isso que eu quero aqui compartilhar nessa primeira análise. É apenas a primeira prévia, lembrem-se disso e até acaba sendo uma atividade interessante retornar depois, olhar para esse vídeo e ver quais apostas se confirmaram e quais apostas de fato não tiveram continuidade na temporada de premiações. Contextualizando essa análise, qual é a situação da temporada atualmente, entre julho e agosto de 2020? Primeiro, em definição total da reabertura dos cinemas dos Estados Unidos, na data desse vídeo a indústria planeja voltar na última semana de agosto. Tivemos o prolongamento da janela de elegibilidade, eu venho conversando sobre isso nas lives, fiz também um vídeo específico que eu vou deixar aqui no card com todas as mudanças de regras anunciadas por enquanto até 2021. Agora, os filmes podem se classificar até o final de fevereiro. Tradicionalmente, a janela de elegibilidade fecha em dezembro, o filme lançaria na última semana de dezembro em Los Angeles, depois faz o circuito nacional. Mas uma outra questão que eu coloco aqui em pauta por conta das discussões recentes, especialmente sobre Festival de Toronto e Festival de Veneza. Será que esses festivais perderam força nessa temporada? Eu confesso que eu fiquei um pouquinho chateado com a lista do Festival de Toronto. Eu entendo perfeitamente que o pessoal do festival teve que batalhar muito para conseguir colocar nomes para apreciação, e aí você tem uma outra dinâmica, a dinâmica do festival online, e aí tem vários distribuidores que não aceitam fazer esse posicionamento dos seus filmes. Além disso, outras tantas distribuidoras independentes, e aí eu destaco a 824, sequer lançaram a data dos seus filmes para esse ano. O motivo disso? Porque ninguém sabe ao certo como será o retorno dos cinemas nos Estados Unidos, se o público vai continuar frequentando os cinemas numa boa, se vai voltar aos poucos, se vai voltar apenas em 2021. Nós tivemos uma previsão recente de que os números de 2019 de venda de ingressos somente serão obtidos em 2022. Isso liga um alerta para toda a indústria, e para distribuidoras menores, você tem que procurar datas, né? E o mercado está muito, mas muito competitivo. Como eu falei, é uma atividade interessante pegar o vídeo depois e analisar acertos e erros. Então eu fiz isso agora no ano passado, eu tinha colocado a Sarsha Ronan, a Scarlett Johansson, a Zell Weger por Jody, aí eu coloquei Alcafina, também por The Farewell, que tinha sido muito elogiado e eu tinha gostado muito já nessa época também de The Farewell. Eu falei que eu acreditava que Harriet, na verdade, era um Oscar bait, e de fato é um Oscar bait, mas a Arrival foi indicada. E a frustração da temporada, para mim, foi a questão em torno da Alf Woodward, que ficou de fora, por Clemence e sequer teve campanha. Mas para essa temporada, em agosto, você já tinha pelo menos duas, três grandes definições, e aí depois encaminhamentos ao longo da temporada. Vamos começar então com a Frances McDormand por Nomadland. Eu falei da minha expectativa para esse filme em vídeos anteriores, eu vou deixar o vídeo da prévia de roteiro adaptado e também de melhor filme na descrição e nos cards. Mas Nomadland foi selecionado para os principais festivais da temporada, Toronto e Veneza, inclusive será destaque também no Festival de Nova York. Tem a distribuição da Searchlight, que geralmente aposta em um ator e uma atriz para a temporada de premiações, claro, tendo em conta a Disney também, e terá sua primeira exibição agora em setembro. Eu vou trazer aqui para o canal a crítica de Nomadland em setembro, também aguardo bastante por esse filme. O pessoal de Toronto está apostando muito alto na Frances McDormand e também na Kate Winslet por Ammonite, que é um filme que tem a distribuição da Neon nos Estados Unidos, está na seleção do Festival de Toronto, foi muito elogiado também pelo diretor do Festival de Cannes. E o Cameron Bailey, que é o diretor de Toronto, ele falou o seguinte quando fez o anúncio dos filmes, que a Kate Winslet estará na próxima temporada de premiações, tamanha a qualidade da sua interpretação nesse longa. Primeira exibição então em setembro, na sala virtual de Toronto, e eu vou trazer a crítica aqui para o canal, vou compartilhar com vocês. Uma outra atriz que eu coloco para consideração nesse vídeo inicial é Jennifer Hudson por Respect, um filme que já tem posicionamento na janela do Oscar, foi adiado várias vezes agora por conta da pandemia, mas chega em janeiro nos Estados Unidos, no Brasil tem a distribuição marcada já para fevereiro. Não se sabe se vai participar de algum festival, até o último adiamento ele tinha sido muito especulado no Festival de Nova York, tem a distribuição da United Artists que busca essas parcerias com festivais dos Estados Unidos. E querendo ou não é um tipo de filme que agrada muito a academia, Jodie está aí no ano passado para provar isso. Eu selecionei também dois filmes da Netflix aqui, duas atrizes estarão em filmes da Netflix, que é a Viola Davis por Ma Rainey e Black Bottom, que eu acredito que pode ser um filme para a categoria de melhor atriz. Eu coloco uma interrogação na Amy Adams por Hugh Billy Elliot pelo seguinte, porque o livro deixa espaço para você pensar na Amy Adams como protagonista ou na Glenn Close como protagonista. Hoje, eu arriscaria a Amy Adams como protagonista e a Glenn Close para coadjuvante, se tornando uma das favoritas, inclusive. A Netflix, nas duas últimas temporadas, fez todos seus anúncios da janela de premiações entre agosto e setembro. Claro que temos uma pandemia no meio de tudo isso, mas eu acredito que alguns desses filmes, talvez até esses dois citados aqui, Ma Rainey e Black Bottom, e Hugh Billy Elliot, apareçam no Festival de Nova York, que já está se consolidando como um grande parceiro da gigante do streaming. Com isso, eu citei ainda duas indefinições. Olivia Colman por The Father, um filme que foi selecionado também para Toronto, crítica aqui no canal, acredito que no mês de setembro, tem a distribuição da Sony, e até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, a Sony não tem nenhum anúncio de filme para a temporada de premiações, The Father é o único, e é um filme da Sony Classics ainda, que foi adquirido justamente no Festival de Sundance. A questão da Olivia Colman é a seguinte, ela já foi muito elogiada por quem viu o filme em Sundance. Ela vai como atriz principal ou atriz coadjuvante? Vamos lembrar que nós temos o Anthony Hopkins também no filme, e o Anthony Hopkins é um dos principais nomes já cogitados para a categoria de melhor ator. Então, Colman, atriz principal ou atriz coadjuvante? Esse é um posicionamento que a Sony deve fazer ao longo da temporada. E por último, uma surpresa. Eu adicionei a Halle Berry agora, por Bruised, por conta do que o diretor do Festival de Toronto falou. O Cameron Bailey fez uma comparação da qualidade da atuação da Kate Winsland e da Ammonite com a Halle Berry em Bruised, dizendo que essa é a melhor atuação da carreira da Berry e que, com isso, ela estaria na temporada de premiações também. No entanto, o filme está com a distribuição pendente. Inclusive, a Berry é a diretora do longa, vai ter sua primeira exibição em setembro. Também pretendo trazer a crítica aqui para o canal. Está na seleção do Festival de Toronto procurando uma parceria. De todos os sete nomes citados nesse vídeo, eu acho que esse tem um potencial para surpreender. Seja de forma positiva ou de forma negativa. Até porque, talvez, a expectativa em torno do longa no Festival de Toronto esteja pelo fato de que Toronto teve uma seleção abaixo do esperado. Por conta da pandemia, vários distribuidores optaram por pular o festival para não colocar os seus lançamentos em uma plataforma online, com perigo de pirataria, etc. Então, essa foi a primeira prévia da categoria de melhor atriz. Acredito que em setembro, até porque eu já vou ter publicado as críticas também, o panorama será melhor e aí a gente vai retirando e colocando nomes. Eu pretendo publicar em breve também um vídeo parecido, nesse estilo, com a prévia de melhor ator. Vou deixar, repito, os links na descrição das outras análises e da playlist que eu fiz até agora do Oscar 2021. Quando o Gold Derby abrir a sua plataforma para apostas, aí a gente volta com o que a gente vinha fazendo ano passado, com as liças também, com comentários sobre cada filme, expectativa, posicionamentos em festivais, lançamentos nos Estados Unidos e no Brasil também. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!